E aí estamos indo para o nosso quarto com a nossa caixinha voodoo, olha como é pertinho o Vulcano Bay da nossa torre, é do lado, 5 minutos, então foi assim, a gente chegou e a gente perguntou se pelo Anual Pass a gente tinha alguma promoção de upgrade que a gente poderia fazer. E aí ela falou para a gente as opções e tal, e aí a gente falou, não, thank you, aí ela falou assim, então que como presente ela estaria colocando a gente na torre nova e colocaria a gente no último andar, assim a gente pegaria uma vista mais legal da cidade, e aí vocês nem sabem. E aí lá de cima a gente consegue ver o que é que ela? A cidade. A cidade, incluindo o Parque da Universal, o Weisland. E a bola do picote. Já pensou? Dá para ver tudo lá de cima. E o bom de ficar em hotel, olha aí, ó, chegamos, tudo arrumadinho, cama arrumadinha, olha aí, filha já bebendo fanta de blueberry geladinha, né, nossa caixinha do voodoo. E vamos mostrar a vista agora. Vamos lá. Aqui temos castelo do Harry Potter, aqui temos o brinquedo do Popeye da Universal. Agora deste outro lado. Tem a pirâmide do... Temos a montanha russa do Hulk. E a pirâmide do Weisland. E a torre do Weisland.